Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro A Caçada Capítulo 3 O Instituto Epir O percurso é longo. Até a carruagem limusine fica desconfortável e irritante depois das primeiras duas horas, não foi feita para percorrer grandes distâncias. Viagens longas são muito raras. O surgimento do mortífero sol a cada 12 horas restringe o deslocamento. Se não fosse por isso, percorreríamos trechos muito maiores, e a tecnologia das locomotivas teria suplantado os cavalos a tempos. Em um mundo em que, como diz o ditado, a morte nos contempla todos os dias, os cavalos suprem bastante bem as nossas necessidades. Ninguém fala enquanto percorremos os subúrbios, cruzando estradas que ficam mais esburacadas a cada minuto, até abrirem espaço para a areia do deserto. Por fim, umas cinco horas depois, paramos em frente a um prédio sem graça do governo. Eu saio, com pernas rígidas e vacilantes. Um vento do deserto sopra nas planícies escuras, frio e refrescante, e balança minha franja. Hora de ir. Somos escoltados em direção ao prédio cinza, as botas dos oficiais levantando pequenas nuvens de areia. Várias outras carruagens estão estacionadas ali perto, com os cavalos presos mas ainda agitados da viagem, os focinhos úmidos e dilatados de cansaço e exalando calor rapidamente, conto as carruagens, incluindo aquela em que vim com Júlia Brasa, há outras cinco. Ou seja, sete vencedores do sorteio. Nada na fachada cinza e simples do prédio me prepara para a opulência do interior. Pisos de mármore brilham com um tom de ébano do velho mundo. Colunas junicas, com capitéis ornamentados com duas volutas, erguem-se até tetos impossivelmente altos e delineados por uma cornija de gesso entalhada com folhagens curvas. Há um labirinto de corredores e escadarias que provocam uma desorientação vertiginosa. Andamos em fila única, com alguns oficiais na frente e uma fileira deles atrás de nós, nossas botas ressoando de leve no piso de mármore, com fileiras de lâmpadas de mercúrio de cada lado do corredor. Júlia Brasa segue bem à minha frente. O cabelo dela é como o fogo de uma tocha abrindo o caminho. O corredor vai dar em um par de portas grandes ornamentadas em prata e posicionadas entre duas colunas coríntias. Mas, antes de chegarmos lá, o oficial que nos conduz se vira de repente para uma porta à esquerda. O grupo para de uma maneira desajeitada quando ele bate à porta. Um momento depois, a porta se abre. O salão está escuro. No meio há cadeiras de veludo de costas curvas posicionadas em círculo como os números de um relógio. Todas estão ocupadas, menos duas. Júlia Brasa, à minha frente, é levada a uma cadeira vazia. Sou levado para a cadeira ao lado da dela e me sento. Os oficiais ficam alguns metros atrás de nós, em posição de sentido. Há sete de nós sentados na escuridão mortiça, com as mãos pousadas nos joelhos, olhando diretamente para a frente, com as pontas das presas aparecendo de leve. Os caçadores. Estamos perfeitamente parados, como se as moléculas no ar tivessem se grudado, prendendo todos no lugar. Quando a oficial aparece, ela nos pega de surpresa, em vez de roupas militares, usa um vestido florido, com mangas longas enfeitadas com imagens de dentes de leão e rosas. Ela caminha graciosamente até o centro do círculo, onde uma cadeira de costas altas acende do chão. O ar dela é de simples bondade, mais matronal do que militar. Ela se senta na cadeira, que continua a subir bem devagar, girando. Enquanto percorre o círculo, ela faz contato visual com uma pessoa de cada vez, nos avalia, observadora, porém afável. Quando seus olhos encontram os meus, sinto a amabilidade se derramando em minha direção como os raios do anoitecer de um dia de verão. Quando ela fala, sua voz é suave e mais clara. Parabéns a todos. Cada um de vocês tem hoje a chance de participar de uma experiência rara e esplêndida que é apenas um sonho para o resto do mundo. Ela faz uma pausa e apura os ouvidos. Todo mundo vai ficar louco para ouvir sobre a caçada depois. Vocês ficarão bastante ocupados com a imprensa depois que tudo acabar, principalmente aquele que caçar mais EP's. Ela gira de leve. O vestido esvoaça ao redor de suas pernas. Para isso, preparamos diversas atividades para vocês. Haverá muito o que compartilhar com a imprensa depois. Nas próximas noites, a agenda de vocês estará lotada de eventos, do anoitecer ao amanhecer. Vocês talvez fiquem inquietos, sem conseguir parar de pensar na caçada, que será daqui a cinco noites. Eu entendo. Algumas cabeças se erguem quase imperceptivelmente. Ela faz uma pausa. Quando recomeça, está mais séria. Mas, até lá, preciso insistir em como é importante manter o foco nas próximas noites. Concentrar-se no treinamento. Aprender as habilidades necessárias. Absorver os conselhos que lhes daremos. Estes não são EP's comuns, os EP's clássicos sobre os quais vocês leram ou ouviram falar. Estes EP's são diferentes, especiais, foram treinados na arte da evasão, sabem fugir, quando necessário, atacar. Nos últimos meses, demos armas a eles, objetos primitivos como lanças e adagas, mas vocês nem imaginam como eles aprenderam a manejá-las. Portanto, mantenham o foco. Se começarem a sonhar demais com o sangue deles, com o gosto daquela carne quente, com os corações deles batendo suavemente sob as unhas de vocês, com a pele dos pescoços deles prestes a ser rompida pela ponta afiada dos seus dentes, ela fica com o olhar vidrado. Com o sabor daquele primeiro jato de sangue na boca, jorrando como um córrego, ela balança a cabeça e seus olhos entram em foco. É isso que vocês precisam evitar. Concentrem-se no treinamento, para que vocês possam ajudar a si mesmos a serem vitoriosos. Pois lembrem-se, vocês estão treinando não apenas para caçar os EP's, mas também para vencer os outros caçadores. Descobrimos em caçadas anteriores que normalmente só um caçador domina a caçada e devora a maioria, ou até mesmo todos os EP's. Lá fora, no deserto, não há espírito de equipe, nada de dividir os bens com a coletividade. Se você chegar aos EP's primeiro, a última coisa que vai querer é compartilhar o que conseguiu. Não, você vai, inevitavelmente, se ver fartando-se nas abundantes riquezas à sua frente. Você quer ser esse caçador, quer ser o vencedor. Portanto, dedique-se ao treinamento. Concentre-se. Os mais ágeis levarão o prêmio. O rosto dela parece um arco-íris. Vocês logo serão levados para seus aposentos. Descansem bem, porque amanhã será esplêndido. Um café da manhã suntuoso, seguido de um tour por nossas instalações. Vocês verão os campos de treinamento, a sala de artilharia, o centro de controle, o lounge de meditação, o salão de refeições. E por fim, no final da noite, levaremos vocês para o vilarejo EP. Oficiais dão um passo à frente, aproximando-se do círculo, e se postam de pé ao lado de cada caçador. O sujeito à minha direita é uma estátua cinza de cara fechada. Ele segura um pacote. Isso mesmo, diz ela, ainda sentada no meio, girando lentamente, peguem o pacote. Leiam quando chegarem aos seus aposentos. Ele contém informações valiosas. Vocês serão levados a seus aposentos agora. Todos tiveram uma noite longa e agitada. Tentem descansar hoje. Durmam cedo. Ela então se levanta e desaparece no escuro. Logo depois nos levantamos também e seguimos o oficial que acompanha cada um de nós. Nosso círculo se desfaz quando nos dispersamos, em silêncio e rapidamente. Somos levados por corredores diferentes, por portas diferentes, até que sobram apenas cadeiras vazias ainda posicionadas como os números de um relógio sem ponteiros que não funciona. O oficial que me conduz segue bruscamente por um corredor, sobe um lance de escadas, passa por outro corredor e desce outro lance de escadas sem falar nada. Depois mais um corredor, mal iluminado por velas, até que paramos bem em frente a uma porta grande. Ele faz uma pausa e se vira para mim. Fui instruído a lhe pedir desculpas. Da parte do Instituto EPR. Devido ao número de sorteados e a falta de quartos aqui, um de vocês terá que ser alojado em acomodações diferentes. Acabamos tendo que optar entre os dois mais jovens, você e sua colega de escola, e o cavaleirismo exige que a menina receba o último quarto do prédio principal. O seu fica na verdade em um pequeno prédio um pouco afastado. Infelizmente, a única maneira de chegar lá é por uma área externa, sob céu aberto. E então, antes que eu possa reagir, ele abre a porta e sai. A vastidão do céu noturno, acima das extensas planícies desertas, me surpreende um pouco. As estrelas, minúsculos pontinhos prateados, se espalham como sal derramado. O oficial murmura um palavrão e coloca óculos escuros. A luz está logo acima das montanhas ao leste, na fase crescente, exibe um sorriso torto que reflete meu prazer por estar a céu aberto. A verdade é que fico feliz em estar longe do prédio principal, de todo o mundo. Estamos em um caminho de tijolinhos que leva a uma pequena construção de pedra, de apenas um andar. O que você disse que este lugar é? É uma conversão, responde ele, sem olhar para mim. Costumava ser uma pequena biblioteca. Mas transformamos em aposentos confortáveis para você. Tem o mesmo alto nível dos outros. Dou uma olhada rápida para trás, para o prédio principal. Luzes de mercúrio esparsas marcam a fachada. Fora isso, o prédio está completamente escuro. Olhe, diz o oficial, me observando, sei que você está se perguntando por que não podemos colocá-lo no prédio principal. Há mais aposentos desocupados lá do que pelos em um EP. Eu me fiz a mesma pergunta. Mas apenas sigo ordens. E você deveria fazer o mesmo. Além do mais, tem uma vantagem em ficar aqui fora. Fico esperando ouvir o resto. Mas ele balança a cabeça. Quando chegarmos lá. Não agora. Você vai gostar, prometo. E é claro que vai querer que eu demonstre como usar, não vai? Cada tijolinho do caminho é vermelho vibrante, como recipientes transparentes cheios de sangue fresco. Este caminho foi instalado dois dias atrás, diz ele, para tornar este percurso um pouco mais agradável para você. Ele faz uma pausa de efeito e acrescenta. Você nunca vai adivinhar quem fez o trabalho. Não faço ideia. Ele se vira para olhar para mim pela primeira vez. Epers. Resisto ao impulso de arregalar os olhos. Não acredito, digo, virando a cabeça um pouco de lado. Crack. Juro para você, diz ele. Nós os colocamos para trabalhar. Durante o dia, é claro. Nosso pessoal trabalhou no turno da noite, mas, quando ficou claro que não íamos conseguir terminar a tempo, pegamos os Epers para ajudar. Eles trabalharam dois dias seguidos. Nós os recompensamos com comida extra. Aquelas criaturas fazem qualquer coisa por comida. Quem supervisionou o trabalho? Quem conseguiria? Vocês deixaram que eles andassem por aí livremente? Ele só balança a cabeça, como expressão de você ainda tem muito a aprender, garoto. Ele abre a porta e entra. O interior é surpreendentemente espaçoso e arejado. Mas a conversão de biblioteca para quarto de hóspedes está incompleta. Ainda é uma biblioteca, a única modificação é um par de suportes de dormir presos ao teto. Fora isso, a biblioteca toda parece intocada, estantes ainda cheias de livros, jornais velhos e amarelados em prateleiras de cerejeira e mesas de leitura espalhadas regularmente. Um cheiro de bolor impregna todo o ambiente. Os suportes de dormir, diz ele, olhando para o alto. Foram instalados ontem. Por Epers? Ele balança a cabeça em negativa. Isso fomos nós. Os Epers nunca entrariam aqui. Tem medo de armadilhas. São burros, mas não são idiotas, sabe? Ele mostra o local rapidamente. Mostra a sessão de referências, os interruptores de luzes de mercúrio e o armário cheio de roupas para mim. Explica que o blackout funciona automaticamente por sensores de luz. Muito silencioso, o blackout, diz ele. Não vai acordar você. Ele fala rápido. Fica óbvio que tem outra coisa em mente. Quer experimentar os suportes de dormir? É melhor experimentar para termos certeza de que são do tamanho certo. Tenho certeza de que estão ótimos. Não sou muito exigente. Que bom, diz ele. Agora siga-me, você vai gostar do que eu vou lhe mostrar. Ele me conduz por um corredor estreito, com passos rápidos e ansiosos, e vira bruscamente para os fundos da biblioteca. Em uma escrivaninha junto a uma pequena janela quadrada está um binóculo. Ele pega e olha pela janela, a boca aberta, salivando audivelmente. Estou demonstrando como usar estes binóculos porque você me pediu. Só estou atendendo ao seu pedido, diz ele roboticamente, girando o ajuste de zoom com o indicador. Só porque você me pediu. Ei, digo, também quero ver. Ele não responde, só continua a olhar fixo pelo binóculo. Suas sobrancelhas estão arqueadas como as asas de uma águia. Você pode ajustar o zoom neste botão aqui, murmura ele. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e ele para de falar. Ei. Repito, dessa vez mais alto. E deste lado fica o ajuste de foco, murmura ele, seus dedos finos deslizando pelo controle. Vou explicar como funciona. Já que você pediu. É complicado, vou explicar com cuidado. Pode levar um tempo. Acabo arrancando o binóculo da mão dele. Ele aperta meu antebraço. Não vejo acontecer, ele se move rápido demais. Suas unhas se cravam em minha pele e por um momento horrível e apavorante penso que vão me perfurar e tirar sangue. Ele solta na mesma hora, é claro, até dar um passo ou dois para trás. Um olhar vidrado e distante ainda nevoa seus olhos, mas está se dissipando rapidamente. Meu pulso agora tem três marcas de unha, perigosamente profundas. Mas não há sangue. Sinto muito, diz ele. Não se preocupe. Coloco o braço atrás das costas e apalpo as marcas com os dedos da outra mão. Não sinto umidade, ainda sem sangue. Se uma gota tivesse surgido, ele já estaria em cima de mim. Foi suficiente a minha demonstração? Sua voz é suplicante. Já sabe usar o binóculo? Acho que posso tentar. Talvez mais uma demonstração, não. Eu me viro. Com o binóculo nas costas, eu me volto para olhar para fora. Uma lua crescente brilha atrás de um aglomerado de nuvens, projetando sobre a área sua luz pálida e doentia. O que há para ver lá? Ele não responde, então me viro para olhar para ele. Por um momento seus olhos perdem o brilho e tornam-se levemente opacos de novo. Um fio de baba ainda lhe escorre pelo queixo. E pers, sussurra ele. Não quero que fique parado atrás de mim, insistindo em dar outra demonstração, então espero que vá embora. Estou tomado de um medo estranho, mas também de empolgação ao pegar o binóculo. Fora minha família, nunca vi outro EP. A princípio não sei o que devo procurar. Mas o luar consegue atravessar uma fresta nas nuvens, iluminando o trecho de terra. Mexo o binóculo lentamente, procurando uma pequena área de cactos, uma pedra, nada. Então vejo um pequeno e discreto aglomerado de cabanas ao longe. O vilarejo é per. Meu palpite é que esteja a menos de dois quilômetros daqui. No centro há uma espécie de lago, sem dúvida artificial, nenhum corpo d'água poderia sobreviver neste terreno. Nada se mexe. As cabanas são tão indefinidas quanto o deserto. Então vejo algo. O luar ilumina cabanas com um brilho de formato côncavo. E então eu percebo, há um domo transparente cobrindo a área. É bem alto, com cerca de 50 metros no ponto central, e encapsula o vilarejo todo. É claro, tudo faz sentido agora. Sem o domo, qualquer um poderia chegar aos EPs. O que impediria as pessoas de entrarem nas cabanas à noite, quando os EPs estivessem dormindo, desprotegidos? Quem conseguiria se segurar e não ir até lá se banquetear a não ser que eles estivessem completamente isolados? Eles não teriam sobrevivido nem sequer uma hora se chegasse a noite sem esse domo de proteção. Dou-os um na direção das cabanas em busca de algum sinal de vida. Mas nada se move. Os EPs estão dormindo. Não conseguirei vê-los esta noite. Mas então um EPer sai de sua cabana. Mesmo com o binóculo, enxergo bem pouco. Uma pessoa magra andando na direção do lago, uma fêmea. Parece estar segurando uma espécie de balde. Quando chega à beirada, ela se inclina e enche o balde. Mexo no botão até o foco ficar mais definido. E então a reconheço, a Hiperfêmea da TV, a que sorteou o último número. Vejo-a ficar de pé, tomar um gole d'água das mãos em concha. Está de costas para mim, a cabeça virada para o leste, para as montanhas. Passa-se um bom tempo sem que ela se mova. Então se abaixa, junta as mãos novamente e toma outro gole. O movimento, mesmo que em um ato tão simples, é gracioso e firme. Ela de repente vira a cabeça na minha direção, eu me encolho. Talvez tenha visto o reflexo das lentes do binóculo. Mas ela está olhando para trás de mim, para o instituto. Dou zoom no rosto dela. Aqueles olhos, eu me lembro de vê-los mais cedo, na minha tela, esse tão castanho como o tronco de uma árvore cortada por engano. Depois de alguns momentos, ela se vira e desaparece em uma cabana. Amém. Você não se trata? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá.